Na primeira farmácia em que estivemos, não encontramos o medicamento hidroxicloroquina. Tem falta na indústria. Na indústria? E tem tido muita procura? Tem, várias procuras dela. Em outra grande rede, a mesma dificuldade, estoque zerado. O que as pessoas falam quando vêm procurar? Perguntar onde tem, quanto faz para conseguir. Por quê? Porque ouviu falar... Que trata. O coronavírus. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alardeou os resultados positivos obtidos em combinação com a azitromicina, um antibiótico. Bastou para o remédio sumir das prateleiras. O problema é que ele é usado por quem tem lúpus, doença autoimune grave, e também por pacientes em tratamento contra malária e artrite. Quem precisa está desesperado. Nós já temos a imunidade comprometida. E num estado desse, ontem, o que eu vi nas farmácias foi assim, absoluta loucura. Filas nas farmácias. E as farmácias, imprudentemente, venderam tudo o que tinham. Com a demanda maior, as indústrias agora estão fornecendo a hidroxicloroquina apenas para hospitais. Entrar em contato com o seu médico para ver se ele tem uma outra droga substitutiva, porque nesse momento você não vai encontrar esse medicamento disponível nas prateleiras comerciais. Porque eles foram todos retidos e direcionados para a linha hospitalar. Não é preciso receita para comprar, mas a Bula diz que o uso inadequado do remédio pode levar a anorexia, distúrbios psiquiátricos e tontura. O perigo é a falsa sensação de proteção e a não obediência ao principal fator de proteção que seria o isolamento, além dos efeitos colaterais dos medicamentos que podem prejudicar o curso da doença. O exemplo é os anti-inflamatórios como ibuprofeno e também outros medicamentos que ainda não tem comprovação científica para o tratamento do coronavírus.